A CIDADE NO BRASIL 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 5.5, o Wallace França, Tim Exitro. 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 De frente. Obrigado, professor, que pode voltar para os meus lugares. Venha com o nosso grupo, por favor. De frente. 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 Obrigado, professor, por voltar para os seus lugares. De frente. De frente. De frente. 277. 178. 582. 58. 585. Eu pedi pra vocês colharem os passos da Suicente pra vocês fazerem as duas. Digo a vocês. 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 Digo. 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 Digo.